O Grupo Resende volta ao mercado no dia 12 de setembro, às 2 da tarde, com 250 reprodutores melhor e altamente avaliados, seja pela NCP e PMGZ, ou chancelados com o SEIP pelo programa Delta Gem. Não perca a chance de investir numa ferramenta que potencializa os seus lucros em pecuária. Leilão Reprodutores Grupo Resende, 12 de setembro, 2 da tarde, com a organização da Estância Bahia Leilões e a transmissão do canal Terra Viva. Obrigado.